Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como é que a família vai? Vai boa? Ainda bem, é o que se quer. Olhem, em primeiro lugar eu gostava de agradecer a todos aqueles que participaram no desafio anterior, todas aquelas pessoas que tentaram mesmo resolver e se esforçaram. Se bem se recordam, o primeiro desafio consistiu em tentarem desenhar algumas figuras sem levantarem a caneta e sem passarem duas vezes por uma mesma linha. E eu avisei-vos de antemão que em alguns casos isso era possível, noutros não. Neste vídeo vamos ver o que é que dava para fazer, o que é que não dava e porquê. A resposta será exibida dentro de 3 segundos. Reparem agora no seguinte. Para eu vos convencer de que é possível desenhar uma certa figura de acordo com as nossas regras, tudo o que eu tenho de fazer é desenhá-la de acordo com as nossas regras. Há muitas formas de fazer isso, estas que eu estou a mostrar são apenas algumas. Mas o ponto é, embora possa ser difícil chegar a estas soluções, uma vez estando elas descobertas, vocês até podem treinar um chimpanzé para as reproduzir. Agora, como é que nós vamos justificar, como é que eu vos vou convencer de que as outras figuras não são desenháveis? Eu não posso simplesmente chegar à vossa beira e dizer Ah, não dá para fazer estas porque eu tentei durante 5 horas e não consegui. Porque pronto, se calhar eu sou só estúpida. Portanto, aquilo de que nós estamos à procura é de um argumento lógico e claro que justifique estes comportamentos. E é por isso que eu acho mais estimulante justificar a impossibilidade do que simplesmente fazer os desenhos. É aqui que eu acho que o potencial da mente humana se começa a revelar. E se abre o terceiro olho. Comecemos pelo desenho do barco e tentemos entender então porquê que é impossível desenhá-lo. Em primeiro lugar, reparem que pedir-vos para desenharem isto ou isto, para o nosso propósito é exatamente a mesma coisa. Ou seja, ambas estas figuras têm a mesma condição de desenhabilidade. Se eu consigo desenhar uma sem levantar a caneta e sem repetir linhas, então eu também consigo desenhar a outra sem levantar a caneta e sem repetir linhas. Porque pá, isto é basicamente a mesma coisa, só que isto aqui é tipo o Salvador Dalí e isto é mais Mondrian. Portanto, de alguma maneira, aquilo que aqui está a desempenhar um papel importante é a relação de umas linhas com as outras. A forma como elas se cruzam entre si e não propriamente a estética rígida do desenho. E por isso vamos assinalar os pontos de intersecção das linhas. Ao fazê-lo, nós obtemos uma estrutura que é designada por grafo. Informalmente, é apenas uma coleção de pontos, alguns deles unidos por linhas. Aos pontos nós vamos chamar vértices e às linhas que unem dois pontos vamos chamar arestas. Ah, a forma das arestas não nos interessa para nada. Neste caso são linhas retas, mas lá está, se fossem assim ou whatever, nós não queremos saber. Nós num grafo só queremos saber que pontos é que estão unidos e que pontos é que não estão unidos. Os grafos são estruturas utilizadas para percebermos as relações entre pares de objetos. Por exemplo, isto aqui é uma aresta entre estes dois vértices, isto aqui é uma aresta entre estes dois vértices, isto aqui é uma aresta entre estes dois vértices, etc. Reparem que nós não estamos a chamar nomes às coisas assim por alma do Espírito Santo, mas sim para conseguirmos estruturar melhor o nosso pensamento e focarmos-nos nas propriedades da estrutura que realmente importam. Gostam do meu sepoco já agora? Eu acho que é muito fofo. Ora bem, dizer que queremos desenhar esta figura sem levantar a caneta e sem repetir linhas é o mesmo que dizer que queremos encontrar uma forma de percorrer as arestas deste grafo de uma forma sequencial e contínua exatamente uma vez. Ou seja, queremos encontrar um caminho que passe por todas as arestas exatamente uma vez. A um caminho deste tipo nós chamamos de caminho Euleriano, em homenagem ao matemático Leonard Euler. É, bui! Reparem que, em particular, se existir um tal caminho passando por todas as arestas, ele vai necessariamente passar por todos os vértices, vai visitar todos os vértices. De um ponto de vista relacional, este grafo possui apenas dois tipos de vértices. De facto, analisando a forma como as linhas emanam dos pontos, nós vemos que há apenas dois tipos de incidência. Temos vértices nos quais incidem duas linhas, são assim deste tipo, e temos vértices dos quais saem três linhas deste tipo. Por isso, nós dizemos que os vértices deste tipo têm em grau 2, porque neles incidem precisamente duas arestas. E estes vértices têm em grau 3. Muito bem! Agora vem a observação fundamental. Se eu ando aqui a passear por este grafo, a percorrer assim arestas e tal, sempre que eu chego a um vértice intermédio por uma aresta, eu vou ter de sair desse vértice por outra aresta, por uma aresta diferente. Porquê? Porque eu não posso repetir arestas. Estão a perceber? Do género, se eu ando aqui assim, a passear, vou aqui, vou aqui... Ok, cheguei aqui a este vértice intermédio. Como eu tenho de continuar o meu caminho, não é? Porque eu quero percorrer todas as arestas, e eu não posso repetir arestas, se eu entrei no vértice por esta aresta, eu agora vou ter de sair por uma aresta diferente. Digamos que podia fazer, ok, isto assim. E o mesmo acontece nos outros casos, não é? Sempre que eu chego a um vértice intermédio, eu entro por uma aresta nele e tenho de sair por uma aresta diferente. Para cada entrada tem de haver uma aresta diferente de saída, logo, os vértices intermédios têm de ter, assim, as arestas emparelhadas. Portanto, sempre que eu visito um vértice que não é inicial nem é terminal, ele tem de ter grau par. Nele tem de incidir um número par de arestas. E é esta constatação que permite concluir a impossibilidade da tarefa. Então porquê? Ora vejam se me acompanham. Nós, neste grafo, temos 4 vértices com grau 3. E 3 é um número ímpar, ou seja, temos 4 vértices com grau ímpar. Mesmo que nós comecemos e acabemos a desenhar em vértices que têm grau ímpar, como eles são 4 no total e nós só vamos estar a gastar 2 e temos de passar por eles todos, vamos ter 2 vértices intermédios que vão ter grau ímpar, vão ter grau 3. Lá no meio eu teria de visitar os meus outros 2 vértices com grau 3. Mas isso é impossível! Por esta coisa do entra-sai, 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 os vértices intermédios têm necessariamente de ter grau par. E neste caso eu ia ter vértices intermédios com grau ímpar, por isso f***. Se este argumento não foi claro para vocês, em primeiro lugar a culpa é minha, em segundo lugar coloquem as vossas dúvidas nos comentários, eu vou tentar esclarecer-vos. Este raciocínio permite-nos concluir que, se um grafo possui mais do que 2 vértices com grau ímpar, ele não admite nenhum caminho orloriano. Ou seja, não existe nenhuma forma de percorrer as suas arestas exatamente uma vez, sem andar aos saltos. Vá, para consolidarmos melhor estas ideias todas, vejamos que também não é possível desenhar o Wolverine. Então, a primeira coisa a fazer é olhar para o desenho e perceber qual é que é o grafo que o representa. E para tal basta chegar aqui e dizer Vocês são vértices! E considerar que as linhas que usam nem são as arestas. Depois analisamos o grau dos vértices, ou seja, a quantidade de arestas que sai de cada vértice. Eu gosto mais de usar a palavra emana. E acabamos de nos aperceber que há mais do que 2 vértices com grau ímpar. Há 4 vértices com grau ímpar novamente. Mais do que 2. É isso que importa, é ser mais do que 2. Logo, é impossível nós levarmos a cabo a nossa missão. Se calcularem os graus dos vértices nas outras figuras, vão constatar que no desenho dos 3 quadrados, todos os vértices têm grau par. No olho do cu de Sauron, há 2 vértices que têm grau ímpar e os restantes têm grau par. E o mesmo ocorre no desenho da casa. E efetivamente, embora eu não vá justificar porquê, é verdade que se um grafo possui no máximo 2 vértices com grau ímpar, então ele admite um caminho odoriano. A moral da história é, para detectar facilmente as figuras que podem ser desenhadas sem levantar a caneta e sem repetir linhas, nós fazemos o seguinte. Primeiro, percebemos qual é que é o grafo que está associado ao desenho. Segundo, calculamos os graus dos vértices. Se houver mais do que 2 vértices com grau ímpar, então, olha, estás com azar, meu amigo, não dá para fazer isso. Se houver, no máximo, 2 vértices com grau ímpar, então tudo fixe e podes desenhar. Mais ainda, existem algoritmos eficientes que pegam num grafo e constroem um caminho euleriano, se tal for possível. É ótimo! Com isto, nós acabamos de testemunhar uma forma típica da matemática entrar em ação. Temos um problema ou um fenómeno que queremos entender, ignoramos todos os detalhes que são irrelevantes para a sua compreensão, isto é o fenómeno que se chama de abstração, e vamos à procura da propriedade fundamental da estrutura que explica o comportamento testemunhado. Neste caso, o nosso problema, fenómeno para explicar era, porquê que eu consigo desenhar isto, mas não consigo desenhar isto? E então nós começámos por observar que a geometria rígida do desenho não interessa para nada. Isso conduziu-nos naturalmente à noção de grafo, à estrutura abstrata que está a desempenhar o papel essencial por detrás. E depois fomos tentar perceber que propriedade dessa estrutura é que realmente capturava a essência do fenómeno e justificava o comportamento que estávamos a testemunhar. Neste caso, essa propriedade foi o grau dos vértices. Pelo meio deu-nos jeito introduzir terminologia, não é? Chamar nomes às coisas, porque de outro modo não conseguíamos comunicar as nossas ideias eficientemente. E talvez a coisa mais surpreendente e fascinante é que, embora nós nos tenhamos focado essencialmente em apenas um problema, que foi se conseguimos desenhar o barco ou não, nós conseguimos resolver uma infinidade de problemas. Nós conseguimos desenvolver toda uma série de ferramentas que agora podemos utilizar sempre que nos aparecer um problema semelhante à frente. É extraordinário. Fazendo o esforço certo uma vez, puff, infinitas coisas se revelam diante de nós. É essa a essência da matemática. Não tem ainda para ser fórmulas e números e operações aritméticas e equações. Trata-se de argumentar com clareza, de perceber as coisas. E é nesta generalidade, nesta visão tão abrangente, que reside o seu poder. Meus amigos, a porta está aberta para continuarem a explorar.